E aí cadê, cê vai embora ela até quando? Tem sorte, ela no brilho só vai lá te amando Só te falo que tem de casa sozinha o que daria tudo pra ver isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo E você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o prêmio, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá casando o plano do casório do cachorro do neném da carantela Libera ela, cê tá roubando o prêmio, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá casando o plano do casório do cachorro do neném da carantela